Olá pessoal, está começando mais um making of aqui na Rádio Mega Brasil Online, eu, Regina Antonelli, apresentando mais um programa, trazendo um assunto e um entrevistado muito legal, tá? E lembrando, quero passar uns recadinhos para vocês. Se você tiver uma dica, uma sugestão de pauta que tenha a ver com o programa, que a gente trata de bastidor, de ação de comunicação, anote aí o e-mail para mandar essa sugestão. É www.radio.com.br Lembrando que o programa vai ao ar toda quinta-feira, ao meio-dia, com reapresentações às sextas-feiras às quatro da tarde e aos sábados às sete da noite. Para acessar, basta para ouvir o programa, basta acessar www.radio.com.br É, gente, a gente está gravando na segunda-feira, tá? Então, está começando a semana, vocês vão ouvir o programa na quinta-feira. Então, é por isso que está essa coisa, entendeu? Está essa coisa. Tá bom? Ah, e olha, e tem mais uma coisa, viu? O programa também, ele está no YouTube, no canal da Mega Brasil no YouTube. Então, passa lá para ver o programa também. Gente, e hoje a gente está com um assunto super legal, que eu aposto que vocês não fazem ideia como é que funciona isso aí. Hoje a gente está com o Rafael Dotto, que ele é responsável pelo marketing e eventos da Pet Model Brasil, que é a primeira agência digital de modelos pets no país. Muito obrigada, Rafael, por você estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço o convite. Porque esse assunto, gente, eu tenho certeza que ninguém conhece, ninguém faz ideia como é que é o bastidor desse trabalho, viu? E eu vou fazer a apresentação completa do Rafael. O Rafael, como eu falei, ele é responsável pelo marketing e eventos da Pet Model Brasil. Ele é publicitário, pós-graduado em marketing e produtor de eventos. Ele atua há 20 anos no mercado corporativo e de entretenimento. Sempre envolvido no mundo da moda, trabalhou com produção e ensaios fotográficos de moda para diversas marcas e eventos, como a Louis Vuitton. Também atuou na Coordenação de Acessibilidade e Sustentabilidade da Rio+, 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Natural. Entre os assuntos desse bate-papo estão a sua trajetória profissional, as condições e regras para preservar a saúde física e mental de animais em produções audiovisuais e o mercado de modelos PET no Brasil. Rafael, mais uma vez, eu agradeço você estar aqui para falar sobre esse tema muito interessante que eu tenho certeza que ninguém faz ideia como é que é o seu trabalho. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de você. Você é natural de onde? Eu sou de Foz do Iguaçu, terra das cataratas. Foz do Iguaçu, que beleza. Estive lá quando eu era menina, depois eu não voltei mais. Precisa voltar, fácil desse um convite. Com certeza. Não, lá é muito lindo, muito bacana. Eu vi que você é publicitário, você é pós-graduado em marketing, produtor de eventos. Sim, você é formado em publicidade, você fez pós-graduação em marketing. Você tem alguma outra área que você estudou? Ciências Aeronáuticas. Nossa, meu Deus do céu. Na verdade, eu prestei três vestibulares, nenhum era igual ao outro. Nenhum era igual ao outro? Não. Mas por que? Você falava assim, ai gente, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo, e sempre não tinha isso muito claro. Passei a fazer ciências aeronáuticas, comecei a passar em vários vestibulares, e me falou, não, peraí, escolhe aí um, porque eu não vou pagar matrícula de todos os vestibulares que você paga, sabe? É verdade. E aí, me interessei bastante por publicidade e propaganda, fui finalizar a publicidade e propaganda no Rio, eu comecei a fazer em Curitiba, e desde então, virou uma paixão incrível, me identifiquei muito com a área, e lá fiquei. Aí comecei a me aperfeiçoar. Mas, agora, me diz uma coisa, ok, você falou que você prestar três vestibulares de áreas que não tinham nada a ver com uma com a outra. Você, quando era criança, você sonhava em ser alguma coisa assim? Você falava assim, ai, eu sonhava em ser cientista. Olha só! É interessante isso. Eu sonhava em ser um cientista. Eu era um pouco, acho que, louco com isso. Gostava de... sempre de descobrir coisas novas, eu desmontava todos os meus brinquedos, e eu tinha essa pegada de além daquilo que estava sendo dito ou comunicado para mim. Então, eu acabava desmontando tudo e montando de volta. Então, eu não sabia ao certo, eu queria ser cientista. E você falava? Eu quero ser cientista? Falava, falava, falava. Minha mãe comprava, inclusive, presentes que eram laboratórios daquele que você misturava químicas. Sei, 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 sei. Eu fazia isso no fundo da casa da minha avó, misturava tintas e coisas, desenvolvia colas para colocar minhas pinturas na parede. Nossa! Bem interessante isso, e muito interessante. Me diz uma coisa, você teve alguma experiência no exterior? Você trabalhou, estudou, morou? Eu passei uns três meses fora do país, fazendo uma viagem, mas morar mesmo, não. Mas tenho ainda essa vontade e certamente farei isso. Com certeza. Gosto, principalmente da Europa. Com certeza. E agora, me diz uma coisa, com toda essa formação que você tem, no que isso ajudou na sua trajetória profissional? Eu pude... Eu falo que eu sou até privilegiado em algumas coisas, porque eu pude, ao longo da minha carreira, desenvolver várias coisas que não eram específicas de uma área só. Eu pude degustar um pouco de cada área dentro da publicidade. Na área de criação, na área de planejamento, na área de atendimento, na área de prospecção. me identifico muito com a parte criativa. Onde eu tive mais contato foi, sim, com a área de promoção, na área da publicidade, mesmo com promoção, fazendo live marketing com entretenimento. A área de moda, eu sempre tive muito contato. Então, acabei desenvolvendo muita coisa. E sustentabilidade sempre foi minha paixão. Também. Então, logo quando nasceu esse assunto no Brasil, eu acabei trabalhando com um grande player, que é a Coca-Cola, que inclusive originou esse, a Rio Mais 20, o primeiro foi com ela, ela era minha cliente na época. Então, acabei me tornando coordenador no Brasil. disso. Então, levei a fundo todas as questões trabalhadas dentro da sustentabilidade, comecei a aprimorar e trazer esses conceitos para dentro da comunicação. Então, assim, do desenvolvimento desde o material, do planejamento, da conservação, do destino adequado, do resíduo que era gerado, e por aí vai. Então, acho que isso contribuiu bastante para... Você atuou em alguma outra área antes do marketing? Antes do marketing, sempre com eventos. Sempre com eventos? É. E você tem, assim, algum trabalho que marcou, assim, o início da tua carreira? Que você falasse, pô, caramba, nossa, eu... que trabalho legal que eu participei, nossa, me trouxe, sabe, foi uma coisa muito gratificante. Eu acho que esse evento, o lançamento do plano comercial das Olimpíadas, eu acho que foi... marcou bastante a minha carreira, porque o Rio estava passando por aquele processo de... das UPPs, ninguém queria ir para o Rio de Janeiro, e nós tínhamos o lançamento de uma Olimpíada para acontecer, onde nós íamos vender todas as cotas das Olimpíadas, e cada cota era de 700 milhões de dólares. Dois dias antes do evento, a gente tinha 30 confirmados, era um evento para 500, e a gente tinha que seguir com o evento, que era uma montagem gigantesca. Você também participou de toda a organização, toda a estruturação, produção, tudo. Do início ao fim da semana. Que parabéns, porque o evento foi maravilhoso. Foi grande. Foi maravilhoso. Eu comecei lá junto com o planejamento mesmo disso, e foi fantástico. No dia da... No dia a gente teve uma grande surpresa, porque deu casa cheia, e foi um sucesso. marcou bastante, porque a gente teve que ir além do nosso escopo do trabalho, porque tinha um contexto da cidade, do país, estar vivendo aquele momento, aquele processo, que também era importante, obviamente, e acabou que deu tudo certo. Então foi um verdadeiro marco para a gente. Foi assim, um soco com uva, de pelica, por quê? Porque as pessoas não acreditavam. Exato. As pessoas não acreditavam, as pessoas falavam, meu Deus do céu, olha como é que está o rio, com o que está acontecendo, como vai ter uma Olimpíada lá. Isso foi maravilhoso. Foi muito bacana. Foi muito bom, foi muito bom. E me diz uma coisa, quando é que você começou a trabalhar com marketing, publicidade, com animais? Antes disso, você tem bichinho de maçã? Você gosta? Tenho, tenho. O que você tem? Tenho, eu tenho dois, um de raça e outros dois sem raça definida, que são os seus cachorros. São os seus cachorros? São os meus cães. Atualmente, eles moram com a minha mãe. Eu vim há pouco tempo morar em São Paulo, então eles moram desde então lá, mas esse um está com 19 anos e o outro está com 17. São uma mistura de Lhasa Apso com Terrier tibetano. Então, são os vira-latinhas que eu amo de paixão. Meu Deus do céu, não, mas cachorro é que de bom, gente, ele é cachorro, gato, tudo. sempre tive cachorro desde pequeno. Sempre. Eu sempre fui apaixonado por animal. Você tive de tudo. Eu teve. Nossa, tudo, até pombo. Galinho, tudo, tudo que você pode pedir. Eu tive muito com isso. Minha avó sempre teve muito próxima a isso e assim, a minha família sempre teve contato com o Sácara, com a fazenda. Sempre teve isso, então eu fui uma criança que foi exposta a isso. As crianças hoje em dia não têm mais esse contato com a natureza como a gente é verdade. Vamos a Sácara, vamos, sei lá, entrar dentro de um curral ou, sabe, andar a cavalo. É verdade. Não tem mais esse contato. Não tem mesmo. O negócio é o seguinte, é celular, é videogame, todas essas coisas. Não tem mais essa interação. Não tem. É um meme, é uma coisa ou outra que está usando do animal para falar de alguma coisa e não sabe de fato que nem o que o animal faz. Não, mas é verdade. Muitas não sabem nem qual som que ele emite. É verdade. É verdade. É verdade. Antigamente, você até perguntava para a criança, a criança sabia? Você tinha aquele brinquedinho que você mostrava que ela ouvia, olha, esse aqui é o gatinho, e tal. Me diz uma coisa, como é que você se preparou para atuar nesse mercado? Eu, na verdade, conheci esse plano através da Débora, que é a CEO da empresa. Eu conheci esse projeto já tem um tempo. A Pet Model, ela já existe há nove anos. eu te confesso que eu também nunca trabalhei diretamente nessa área com pets especificamente. Foi um desafio e está sendo um desafio maravilhoso porque é realmente um universo muito grande e essa inovação que ela apontou, que já vem há nove anos, que foi trabalhada, é algo que está trazendo uma experiência, acredito que, para todos que estão envolvidos no processo. Porque, pelo fato, de ser uma inovação, a gente acaba testando uma série de coisas e, dentro dessas situações, a gente identifica coisas maravilhosas que a gente acaba introduzindo dentro do mercado. Entendi. Então, tem sido uma preparação, respondendo a sua pergunta, para todos em conjunto. A gente acaba aproximando pessoas importantes do setor para dentro de casa, para que a gente possa entender com os melhores e até com organismos internacionais, para a gente identificar o que deve ser feito de fato dentro do nosso negócio. Então, tem sido mais ou menos assim, um aprendizado contínuo. No dia a dia, como você trabalhou muito com produção de eventos, produção também nessa área de moda, talvez tenha alguma coisa a ver também com... sempre tem, sempre tem. No caso, você trabalhar com os animais, que também, na realidade, eles têm que ter uma produção para eles estarem atuando e tal, né? Quando eu falo do desafio, é porque, assim, ele não é uma criança, mas a gente atende dentro de produções ele como sendo uma criança. Tanto é que a gente utiliza o estatuto da criança, da adolescente, para nos compararmos e termos algum determinado parâmetro legal para a gente seguir, porque não existe regulamentação hoje no país para isso. Então, sempre tem uma sinergia, sim, de tudo que eu fiz hoje, é como se eu colocasse um pouco de tudo e fosse além, porque é um universo muito peculiar. Sim. E os animais, quando a gente fala de animais, não é só o animal, porque se a gente vai fazer um evento, a gente está falando de pet, a gente procura ter um briefing gigante, porque é um pet que vai se misturar com outra raça, é só para cães e gatos, ou é cães e gatos ao mesmo tempo, vai ter passarinho junto, então, assim, é uma gama gigantesca e para cada uma das raças existe uma peculiaridade diferente. Com certeza. E a gente acaba tendo que ir além para se adaptar e garantir a segurança de todo mundo, o bem-estar e eles entenderem também a proposta, já que é uma proposta para eles também, fazer todo mundo se divertir. Com certeza, olha, a luz vermelha está piscando loucamente, a gente precisa fazer um intervalo, mas a gente volta já já, gente, com mais making of, mais pet model Brasil, esse universo aí que é muito interessante, gente, até já. você está ouvindo o programa making of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda, a apresentação de Regina Antonelli. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do making of. Hoje a gente está recebendo o Rafael Dotto, que é o responsável pelo marketing e eventos da Pet Model Brasil. No primeiro bloco, o Rafael estava contando um pouquinho da trajetória profissional dele e aí a gente já ia entrar porque eu ia perguntar para ele desde quando que ele está na Pet Model Brasil? Desde quando você está na Pet Model? Desde agosto do ano passado. Desde agosto do ano passado? Fala, conta para a gente um pouquinho da história da Pet Model, desde quando ela foi fundada, como ela está estruturada, como é que é a equipe, quais são os produtos e serviços oferecidos? Vamos lá. Bom, a Pet Model Brasil foi uma ideia que a nossa CEO teve, que é a Débora, há nove anos atrás. Ela vem de rádio e TV, na RTV, e ela identificou nas produções que os animais que eram utilizados dentro de sites de filmagem e até campanhas não eram tratados da forma adequada. Eles não tinham... Eles eram tratados e até hoje a gente identifica isso dentro do nosso mercado, lamentavelmente, como objetos de cena. Então, ela mapeou isso com uma grande oportunidade e fez com que isso se tornasse um negócio. E isso há nove anos. Então, o ano passado, ela resolveu fazer com que isso chegasse no Brasil inteiro e estruturou a empresa. Hoje, nós estamos sediados na Rua Honduras, 14 e 17. É uma casa de mil metros quadrados que está extremamente preparada para receber desde eventos a produções como locações para campanhas publicitárias e até desenvolver internamente tudo isso. Nós somos uma equipe enxuta, somos uma startup do segmento, mas já vanguarda em muitas questões, principalmente nesse protocolo que faz parte da nossa missão, visão e dos valores da agência, que é o cuidado, a segurança e o bem-estar dos animais em todas as questões e a tudo que se envolve na Petmodo Brasil. A gente tem esse cuidado desde a conexão com o nosso cliente até a escolha do material ou do projeto que a gente vai se envolver passa por esse crivo que é de extrema importância para a gente. E me diz uma coisa, hoje, quantos animais vocês têm cadastrados e que tipo, são cachorros, gatos, pássaros, o que mais que vocês têm cadastrado e como é que esses animais se cadastram na Petmodo? Como é que é feito isso? Vamos lá. Hoje a gente tem uma pluralidade gigantesca de animais dentro da nossa plataforma. Eu diria que é a maior, nem a maior, a mais completa plataforma de animais de perfis animais no país. A gente está presente em mais de 190 cidades do Brasil e a gente tem de cachorro, gato, pássaros até búfalo, por exemplo, na nossa base. Então, o que você imaginar pediram búfalo para fazer campanha? Os cachês também variam entre todos esses animais. A preparação de cada um deles também varia. É um universo bem peculiar, porque é uma agência de modelos animal. Hoje o cadastro é feito através do tutor, do dono desse animal, que acessa o nosso site. Ou a gente faz um trabalho de escounter também, a gente vai atrás desses animais, a gente percebe que em alguma praça, em alguma região, não tem determinado animal e a gente está tendo uma busca. A gente inicia um processo de busca e seleção desses animais. Todos eles são criteriosamente escolhidos. E hoje você não precisa pensar que ele tem que ser assim ou assado, exemplificando, por exemplo, um cachorro, não pensar que ele tem que ser da raça X ou da raça Y. Todos os animais são bem-vindos à nossa base. O cadastro é feito de uma maneira muito simplificada. Sim, existem bastante informações que você precisa fornecer para a gente, até para que isso facilite posteriormente numa seleção, porque quem faz isso é sempre o cliente ou a produtora que vai atrás desse animal. Então, é importante que um maior número de informações estejam ali, que você preencha o cadastro da melhor forma. E tire fotos bacanas, legais, um vídeo bacana também. Isso tudo é feito online? Isso tudo é feito online, através da nossa plataforma, e isso fica depois à disposição do mercado, para que uma seleção aconteça, o produtor vai acessar essa plataforma e vai escolher esse animal na praça ou a raça ou até o comando que ele execute ou até a cor, enfim, ele consegue filtrar, porque a plataforma é uma plataforma bem completa. E me diz uma coisa, clientes e vocês é a agência de publicidade? Na verdade, nós temos vários perfis de clientes. Nós temos agência de publicidade, nós temos fotógrafos, nós temos produtoras, nós temos o criativo de uma agência que é aquele que cria uma peça e coloca um animal, nós temos criadores, nós temos adestradores, médicos veterinários. Médicos veterinários? Sim. Para que ele quer um modelo? Se eu te falar assim, uma produção que a gente faz, ele acaba sendo até uma experiência muito interessante que você tem não só com um animal, mas com toda a equipe porque um animal chega num set para fazer um set seja de filmagem ou até um shooting, um ensaio fotográfico para alguma marca, um editorial, quem acaba se envolvendo? Sempre vai ter alguém da nossa agência, o dono do animal, uma adestradora, um comportamentalista que trabalha o comportamento e um médico veterinário. Então, assim, ele é a grande estrela ali também porque a partir do momento que ele chega ele para porque todo mundo quer tirar uma foto, todo mundo quer entender aquele bichinho. Existe, de fato, essa aproximação do animal com todo o contexto porque algumas vezes ele nunca foi exposto aquilo, é muita luz, é muito objeto, então, assim, é feito um trabalho prévio para que o animal não destrua todo o cenário, né? Sim. Então, ele tem que estar calmo, ele tem que estar ambientado com as pessoas e todo esse trabalho é feito por nós. Então, mas normalmente, por exemplo, se é um animal que ele é agressivo, sim, não é um animal que poderia estar sendo cadastrado na Pet Model, não é? Não é verdade? Ele não teria que ter, assim... Ele não é, eu diria assim, ele não vai ser, ele não será um animal de fácil, eu diria assim, perfil, né? Mas pode ser, sim, que um animal que seja agressivo tenha o seu produto ou marca que queira se relacionar com ele, por que não? E nós temos uma equipe de profissionais que está capacitada a desenvolver um tipo de trabalho profissionalizado, né? Sim. Para dar essa segurança para toda a equipe e tudo mais. Mas a maioria são animais dóceis, são animais que têm um certo já prestígio, não só pelo tutor, mas assim, no digital ou como ele sabe fazer uma gracinha ou outra que o tutor fala, ah, ele tem que ser uma estrela, ele precisa estar ali na Pet Model. Todo animal tem ou faz uma gracinha ou algo que você identifique, né? E esse tipo de gracinha vai estar cadastrado. Vai estar lá cadastrado. Ah, ele levanta patinho, ele faz isso. Ele põe a mão na parede. Isso, tá. Ele é um ótimo goleiro, ele sabe, enfim. Agora, me diz uma coisa. Como é que é a aprovação do job com o animal? Por exemplo, você estava falando que fotógrafo, agência de publicidade, que são clientes e que eles, vamos dizer assim, eles consomem, vai, o animal. Eles querem o animal para o trabalho deles. Como é que vocês aprovam isso? Vocês aprovam tudo? O que vocês levam em consideração para aprovar um job? Sempre, sempre a segurança, o cuidado e o bem-estar do animal. Isso vai desde o início de você, quando você começa a pensar em colocar um animal dentro de um processo criativo, de uma campanha. Então, nós entramos justamente aí. Se nós somos acionados, já, quando você pensa em colocar um animal num planejamento, a gente já começa a te dar inputs e aproximar nesse briefing para que você, inclusive, não perca tempo. Sim. Porque, às vezes, você vai colocar, de repente, você coloca, cria uma proposta de uma campanha e depois você vai colocar um cachorro descendo de um skate ladeira abaixo. não, peraí, isso, existem cães que gostam, inclusive, de andar de skate, mas, assim, será que essa cena que você está imaginando, ela é possível? Então, assim, muitas vezes, não é possível, é possível ser feita de uma outra forma. Existem meios para isso. Então, a gente acaba participando desse processo criativo também. Já aconteceu de vocês estarem acompanhando uma produção e, de repente, vocês perceberem que aquilo que foi apresentado no planejamento, eles extrapolaram e, aí, de repente, estão fazendo coisas que não estão sendo bons para o bichinho. Sim. Vocês pararam com tudo? Já, já, na verdade, assim, já aconteceu de estarmos numa produção onde, na verdade, nós estamos falando de um animal. A gente, vamos supor, ele é treinado, de repente, ele sabe fazer determinado comando, mas, assim, como uma criança pensa que é um animal, ele pode vir a não entregar aquilo que você espera. Sim. Ele pode, de repente, chegar ali e não executar aquele comando que, sei lá, dá patinha. Ele dá pata sempre. Ele pode estar com o adestrador, ele pode estar com o tutor dele, com o dono dele, ele pode estar super à vontade, mas, de repente, gravando, ele não levanta a patinha dele como sua. e você estafar o animal com isso. A gente tem todo um plano B, um C, um D, dependendo do tamanho da campanha, para que isso, justamente, seja evitado. Mas, quando, sim, a gente identifica que aquilo está passando do limite ou que o tempo do animal já está extrapolando ou que você está exigindo muito mais do que foi acordado, a gente, sim, acaba envolvendo a produção e sinaliza, justamente, para que não haja, não aconteça esse desgaste para ambos e a gente tenha tempo hábil e não prejudique até a sua campanha. Por isso que a Pet Model está aí, para a gente, justamente, viabilizar com o que você faça e, justamente, se divirta com a gente. Você faça um trabalho profissionalizado, mas você vive essa experiência de uma maneira única também. Com certeza. Já trabalhar com vizinho já é uma delícia, então imagina só. Mas vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já já com mais Making Off e mais Pet Model Brasil. Você está ouvindo o programa Making Off Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. E a gente está voltando aqui com o terceiro bloco do programa Making Off e hoje recebendo o Rafael Douto que é o responsável pelo marketing e eventos da Pet Model Brasil. O Rafael já contou um monte de peculiaridades dessa área, falou dos bichinhos e tal, mas eu queria saber o seguinte, como é que vocês divulgam a Pet Model, como eu estava comentando, vocês têm uma assessoria de imprensa que faz esse trabalho de divulgação também, que outros recursos que vocês usam? Por exemplo, vocês participam de eventos, vocês promovem eventos, o que vocês apresentam lá para falar da Pet Model? A gente faz muita coisa de muito trabalho de branding, até porque os nossos serviços são inovadores e a gente não conhece. A gente acaba assim, óbvio, utilizando essa estreia de imprensa, mas a gente usa os canais das redes sociais de maneira muito forte para, inclusive, desmistificar um pouquinho do nosso trabalho, contar um pouquinho desses bastidores, para que você consegue ver ao vivo, real time ali, o que está acontecendo. Vocês fazem Making Off de produção? Fazemos. Ah, que legal. Muito bom. Te convido, inclusive, a ir lá gravar, enfim, registrar esse bastidor ao vivo, porque é muito legal você ver todos os animais ali naquela correria. Mas a gente participa assim de eventos, a gente produz alguns eventos na casa. Inclusive, agora, a gente vai fazer uma campanha, a gente está em época de campanha de inverno, então a gente acaba fazendo um trabalho institucional muito grande, informativo, e convidando, inclusive, os tutores e a comunidade a irem até a casa da Pet Moda, junto com um parceiro que a gente elenca aqui, no caso, agora é a Strix, que é um grande parceiro nosso, que vai lá fazer uma campanha de vacinação com vários players, então você acaba tendo uma série de experiências, a gente participa de eventos também, de terceiros, a gente faz muito trabalho com ONGs, então a gente tem um projeto chamado Meu Viralata Favorito, que é um projeto onde a gente vai até uma ONG, a gente seleciona alguns animais, faz foto desse animal, torna ele uma estrela e é disponibilizado para adoção e muitas vezes ele já tem até um job. Que bacana, que lindo! você acaba fazendo um trabalho além de adotar, você acaba também entrando no nosso universo. Nossa, que bacana isso! E fora isso, a gente acaba conversando com todos os nossos públicos, aproximando todos eles até a casa da Pet Moda, então a gente faz muito trabalho de corpo a corpo mesmo, conversando com cada player, indo visitando, hoje a gente tem uma abordagem direta, a gente tem um trabalho de prospecção, inclusive muito forte, que ele acaba sendo, a gente vai até escolas, a gente dá cursos, faz trabalho de conscientização para as crianças terem cuidado com os seus animais. Que ótimo isso! Muito bom! Então, a gente leva veterinários, esses veterinários acabam, as crianças acabam recebendo um diplomazinho, um diploma de veterinário mirim. E vocês levam o bichinho também? Levamos, levamos o bichinho, e ele está em contato com esse bichinho, e tudo isso é feito desde lá de muito cedo, então a gente não trabalha só o nosso cliente. Entendi. A gente tem um trabalho de branding bem completo. Muito bacana, e um trabalho também de prestação de serviço, vamos dizer assim, né? Sem dúvida, a comunidade. Muito bacana. O animal, ele também é responsável por isso, ele tem muito a nos ensinar. ele por si só, no ambiente em que ele vive, ele já é capaz de nos alertar a coisas que a gente acaba fazendo, que a gente só repetindo o que eles fazem já seria tão mais fácil. É verdade. É verdade. É verdade. Diz uma coisa, tem aumentado muito a procura para pets, para campanha? Sim, significadamente. Hoje nós representamos 152 milhões de pets, seja bem mais do que a metade da população no país. Então, a gente acabou, nós nos tornamos a primeira agência especializada no universo pet, nesse segmento, 360 no país. Então, nós oferecemos todos os serviços que você imaginar, desde evento, produção de conteúdo, produção de banco de imagem, book fotográfico, evento, eu falo, dentro da nossa plataforma e até ativações mesmo, se você tem uma marca, que você pode ser um cliente pet ou não ser um cliente pet, utilizar um animal para a sua comunicação. Entendi. A gente faz isso constantemente, inclusive 95% dos nossos clientes hoje não é do universo pet, a gente está tentando mudar e colocar isso justamente agora com a indústria pet. para que eles entendam também da força que existe isso, embora eles trabalhem com isso, eles fazem muito pouco uso disso, porque são muitas multinacionais e acabam trazendo esse projeto de fora. E aqui o Brasil tem tanta criatividade que pode absorver isso e estartar isso de uma maneira mais criativa. Com certeza, vocês fazem parcerias? Diversas, infinitas, não só com organismos, mas a gente acaba se aproximando de entidades sérias, comprometidas no exterior, para a gente justamente entender o que é melhor para a gente entregar para o nosso tutor e para o nosso casting. Então, a gente está o tempo todo trabalhando com isso e se profissionalizando e aprendendo e trabalhando com a parte política, com a parte da legislação, com as ONGs, com o próprio cliente, não o cliente final nosso, mas o cliente que acaba sendo impactado por essa campanha ou o cara que cria a campanha, como eu mesmo falei para você. Todos eles também estão agora na mesma página. Sim. Em como fazermos disso, essa busca, já que nós entendemos que o apelo de um animal numa produção, ele tem um apelo infinitamente maior do que qualquer outro. Quando você coloca um animal numa peça publicitária, ele tem um destaque fantástico. e ele acaba sendo mais barato. Porque o cachê dele é mais barato. E ele vai desenvolver algo que vai te chamar muito mais atenção. Com certeza, né? E é o teu negócio, né? Ele não vai falar, né? Falar que nem um humano, né? Mas ele vai ter um olhar expressivo. Exato. Eu sempre falo que tem cachorro, por exemplo, o Golden Retrie, e também ele está sempre sorrindo. Não é? É verdade. É verdade. Eles estão sendo felizes. Eles estão sempre felizes. Eles têm o temperamento deles, mas você pode chegar em casa, ele vai a banorra, ele vai te trazer felicidade, embora ele não esteja bem. Ele vai só te trazer alegria. Então, é muito gratificante trabalhar nessa área. E aí, você tem cases para contar para a gente? Tenho, tenho alguns. Vamos lá, então. Próximo, agora, a gente teve uma produção há uma semana atrás, é uma produção até de um alto custo, em que o nosso A Grande Estrela não entregou. A gente teve que ter um plano B, ele precisava fazer um determinado comando, e ele não conseguia entregar. E aí, todo mundo, ninguém acreditava, porque ele fazia aquilo com uma naturalidade, ele pedia para fazer aquilo o tempo todo. E no momento do gravando, ele não entregava. E me diz uma coisa, quantas vezes vocês tentaram e quanto que é permitido o animal que cai? A gente, como sempre, tem um adestador, tem o tutor, e tem outros profissionais que, às vezes, a gente acaba tendo aquele encarte, nesse caso, tinha um médico veterinário, tinha também um comportamentalista na cena. Todos eles entram no consenso e falam, não, ele não vai conseguir mais entregar. Então, assim, a gente tem que passar já para o plano B. Nesse meio tempo, o plano B já era trabalhado, então era um outro animal que foi colocado na cena. Mas, por isso que tem todo esse trabalho de você acabar tendo que falar com a produção, tentar alertar, e está todo mundo ciente, porque não tem. Você pode ficar ali várias vezes, ele não está entregando, e está na hora de a gente parar ou tentar de uma outra forma ou colocar um outro animal ali. Então, foi assim, uma grande situação ali que todos viram que é um animal, e que, como qualquer outra pessoa que também, num teatro, pode falhar, e não vê o texto, não é? É verdade. Ali não foi. Poxa. Mas foi, tudo acabou saindo, teve um happy end. Ai, que bom. O que mais? Um outro case que a gente teve bacana foi do, agora do, com o Grupo Rouge, uma entrevista que a gente teve para a Sony Pictures no Pedro Coelho. Durante a entrevista, a gente, de maneira inusitada, soltou 30 coelhos. 30 coelhos. Na entrevista. Isso foi um sucesso. Esses vídeos, assim, viralizaram. E os coelhinhos, o que eles estavam fazendo? Os coelhinhos interagindo com o Grupo Rouge e falando com as meninas, elas dando as matérias e eles interagindo com todas elas. E eles ficavam lá paradinhos juntinhos? Ficavam, pá. Porque coelho é louco, né? Sim. Que está correndo. Sacudindo ali por ali, pulando por ali no colinho delas. Eles são muito fofinhos, né? Ah, não é graça. Mas, além disso, também teve um... Agora está no ar, inclusive, uma campanha da Pepsi, que é nossa, com a Narcisa, que é o Romeu, a estrela. Então, são vários cases que a Narcisa está trabalhando ali que você conta para ela e aí ela tem uma das cenas que tem o Romeuzinho, que é um espírito. Ah, um espírito. É um cachorro, é um espírito alemão que está junto com o personagem. Que tem o pelo, assim, todo... Exato, ele parece um leãozinho que tem ele. Sei, sei, sei. Está na moda, inclusive, esse cachorro agora. Vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já já, gente. Você está ouvindo o programa Making Of, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. E a gente está voltando com o quarto e último bloco do Making Of. Hoje a gente está recebendo o Rafael Douto, que é responsável pelo marketing e eventos da Pet Model Brasil. E no bloco anterior ele estava contando um case para a gente e tem mais case, não tem? Tem, tem vários. A gente pode passar a tarde toda aqui falando de case. Então, qual é esse outro case que você ia contar para a gente? É, foi esse último que a gente fez agora para a capa da Gol, inclusive, com aquela atriz a Juliana Caldas. Sim. Inclusive, a matéria está muito interessante. Quem estrelou a campanha foi o Zeus, que é um Rottweiler. Rottweiler. Ele contagiou todo mundo que estava ali naquele set. Ele pedia para as pessoas para tirar foto com ele. Olha que massa. E ele ficava paradinho e era um cachorro gigante, maior que, maior inclusive que a Juliana, né? Então, mas ele ficava... É, bom. Realmente, Juliana, ela é bem baixinha, né? Ela é, mas assim... Mas me diz uma coisa, ele ficava do lado dela, ele ficava deitado do lado dele? Não, ele ficava de pé. De pé. E ela com uma corrente puxando, mostrando que ele era um cão super bravo. Na verdade, ela estava contando algumas experiências da vida dela que tem tudo a ver com essa capa, né? na verdade, ela domando, né? Um cachorro super forte que tem esse estereótipo de ser um cachorro agressivo. E, na verdade, ele não é agressivo coisa nenhuma. É um doce. É uma doçura. Então, todo mundo ali foi contagiado e ele fez exatamente tudo. A foto saiu, assim, em menos de dez minutos. Várias fotos. Em várias posições. Em várias posições. Ele escolheu uma. Ele teve dificuldade para escolher qual seria a foto que ia para a capa. Foi, assim, um trabalho maravilhoso. Vocês chegam no set onde vai ter a foto. O animal chega. Aí, ok. Tem todo o momento de preparação. Exato. De aproximação. De aproximação. Como é que é esse trabalho? Então, normalmente o animal chega com o dono dele. Sim. Até para ele ficar mais tranquilo. A gente tem um protocolo, inclusive, que a gente envia para a produção. Que é uma cartilha de tudo o que não pode acontecer. Do que deve ter ali. No caso, enfim, bons tratos. Porque a gente não vai estar previsto em contrato. A gente bate isso com a produção para evitar. E a gente já chega antes para mapear se todo o ambiente está preparado para aquilo. Então, o animal chega. O adestrador já começa a fazer uma aproximação dele com as pessoas que vão fazer aquela cena com ele. Começa, então, uma aproximação dele com as pessoas. A Juliana não deve ter tido um momento muito bom na vida dela com cachorros, pelo que você está falando. Porque ela provavelmente é a entrevista de capa da revista. Então, como você está falando que ela estava segurando o cachorro, talvez em algum momento da história dela... algumas experiências. Eu faço questão que vocês leiam isso, porque não é só isso. Ela venceu uma série de questões ali que o cachorro só foi um símbolo daquilo que... Só uma representação para mostrar essa visão. Mas aí o cachorro, nesse caso do cachorro especificamente, o tutor vai participando o tempo todo com o animal e, então, se é esperado algum tipo de comando, ele começa, então, a executar aqueles comandos já no ambiente fora, depois ele começa a fazer aquilo no cenário e aí é falado com a produção, quem vai estar no set, então todo mundo começa a interagir um pouquinho com ele e, de fato, começa o shooting ou a filmagem para que ele execute tudo aquilo. E isso tudo num período de tempo e até quando? Então, para cada animal existe uma limitação de tempo e, lembrando, não importa se você contratou e você tem aquele tempo, não quer dizer que o animal vá executar tudo aquilo dentro daquele tempo. Por isso que existe uma equipe de profissionais que está ali para te alertar. Mas, a priori, falando de cachorro, até seis horas ele pode estar exposto ali a uma produção. No caso de gato, três a quatro horas. Ah, é? E se a gente falar de pássaros, a gente está falando de duas horas. Menos, né? Eles são mais sensíveis, né? São, são, são. Sem dúvida. Cada um tem a sua sensibilidade. Tem animal, você pode até julgar que vai passar o dia inteiro correndo, fazendo aquilo, mas a gente acaba tentando respeitar, tentando, não, a gente respeita justamente esse tempo para que todo mundo, inclusive, valorize de que o animal ali, ele também... Um animal não pode, por exemplo, fazer todo dia, né? Não pode, né? Não. Tem que ter um intervalo de quanto tempo? Uma vez por mês só? Não, não, depende, tudo isso depende do que é exigido dele, né? Porque, às vezes, você tem um comando que ele não está, que ele não tem aquele comando. Então, pode ser que a gente tenha que executar, treinar esse comando nele, até que ele consiga desempenhar isso de uma maneira que fique confortável para a gente dizer, não, vamos avançar então. Ou a gente vai escolher um animal que já tem esse comando. Mas, muitas vezes, o produtor fala, não, eu quero aquele animal ali daquela raça ou aquele ali que não tem raça, vamos supor, e eu quero que ele, sei lá, fique com a barriguinha para cima e faça uma graça. Então, ele tem um tempo para executar isso, né? Vai dele também conseguir fazer isso. A gente vai julgar e colocar ali o melhor profissional para fazer isso também. Tudo isso é feito na nossa casa. Me diz uma coisa, tem algum animal que não, que é proibido participar de... Tem, isso é uma pergunta muito interessante, porque já chegam alguns jobs para a gente, uns briefings, assim, bem estranhos, do tipo. Eu quero um urubu que vai fazer uma cena assim, assim assada e a gente fala, não, peraí, um urubu, um urubu é proibido. Como assim? O cara não pensou que ele não teve esse conhecimento, né? Então, por isso que existe uma agência para te ajudar nesse sentido, né? A Petmoda está aí para isso. E como, por exemplo, eu quero um urso polar, filhote, porque ele vai fazer uma cena assim, assim assada e a gente precisa disso para daqui a uma semana. Como assim você quer tirar um filhote de uma mãe, um animal como esse? Fácil, né? Muito fácil, muito fácil. Para colocar dentro de uma, daqui no Brasil, dentro de uma situação. Muito fácil. Então, acontece de chegar tem essas coisas mesmo. Tem esses briefings. Sem noção, vamos dizer assim, né? Brief sem noção. Tem esses briefings, sim, mas a gente acaba sugerindo isso para o nosso cliente, acaba... E muitas vezes a gente oferece uma situação que atinge o objetivo que ele quer, a gente acaba envolvendo o nosso criativo e ele acaba, muitas vezes, colocando a equipe também dele no processo e todo mundo acaba entendendo que é muito melhor e que acaba sendo um trabalho bem mais interessante e gostoso. O resultado acaba sendo melhor. Me diz uma coisa, você tem conhecimento de algum animal que é inusitado, que possa ser adestrado e que tenha participado de produções assim? Um animalzinho muito pequenininho, alguma coisa assim que não seja muito usual, vamos dizer assim. Que tenha... Que não seja muito usual, você diz em campanhas. Em campanhas. Por exemplo, cachorro, gato, calopsita. Calopsita é um animal que ele faz muita coisa, né? Sim. E ele é pouco usado, eu percebo que ele é pouco usado e ele pode ser bem usado porque ele executa, é fácil de treinar, é fácil de misturar ele ali e ele acaba... Muita gente tem calopsita, né? Sim. É um animal, não sei se talvez tão inusitado assim. Talvez o búfalo, que nós temos, ele está lá no sul. é um animal grande, né? E acaba, dependendo do que você exigir dele, vai ser um trabalho um pouquinho complexo, mas ele vai entregar. Gente... É um animal bem inusitado. Com certeza, muito inusitado, muito mesmo inusitado. Muito bom, muito bom. Bom, mas agora vamos mudar um pouquinho aqui o nosso papo, porque é o seguinte, é o programa Making Off, ele é... Muitos estudantes acabam ouvindo o programa e tem muitos estudantes na área de comunicação, na área de marketing, que de repente estão querendo ingressar nessa área e falam assim, pô, eu queria tanto uma dica, que dica que você passaria da sua própria experiência para esse estudante ou para outra, qualquer outra pessoa que queira entrar nessa área de marketing, mas com marketing e eventos mais focado nessa área de pets. A primeira coisa, Regina, é você gostar muito de um animal. Você tem que amar o animal, você tem que desenvolver isso em toda a prática do que você vai pensar na sua profissão, porque o amor, ele vai te conduzindo cada vez mais a você se aprimorar naquilo, porque existem poucas, eu digo assim, especializações voltadas a algo nesse sentido. Por outro lado, nós temos aí um universo vasto e crescente, porque nós estamos falando de segundo maior país em população de pets do mundo, então assim, é um universo gigantesco ainda de oportunidades, um oceano azul mesmo para a gente explorar e sim, para quem está começando se conectar com essas startups, identificar o que cada uma delas está fazendo, pensar bastante na regulamentação do que está vindo por aí, tentar entender o que essas ONGs têm a nos dizer, do que não pode ser feito, já que a gente tem essas oportunidades, vamos pensar o que não pode, obviamente que a gente tem muita coisa que não pode, porque nós estamos falando de um universo que está chato, você não pode isso, você não pode aquilo, mas ainda assim, pensando num futuro muito próximo, a dica que eu deixo é justamente essa, você seguir, sim, a sua profissão de marketing, que é linda, mas pensando sempre na saúde, no bem-estar, do animal e ir por esse caminho, existem várias frentes aí para se trabalhar e tudo que tiver, consuma, esteja em constante adaptação e busca por conhecimento, porque eu não vejo algo específico sendo trabalhado, a menos que você veja um workshop ou algo assim, senão é muito técnico, pensado mais no universo veterinário e coisas assim, que também contribuem para o trabalho. Com certeza. Muito bom, e quem quiser saber mais sobre Pet Model Brasil, quais são os contatos, onde tem site, rede social, passa para a gente. Tem sim, nós estamos muito forte no Instagram, no Facebook também, como Pet Model Brasil, nosso site é www.petmodelbrasil.com.br, lá tem o contato, inclusive, de todas as nossas áreas, você pode criar seu perfil, nas nossas redes sociais, a gente acaba divulgando ali, colocando todo o nosso bastidor, todo o nosso making-off, que você consegue acompanhar ali de pertinho como é que é feito o nosso trabalho. Tem muitos temas, muito conteúdo informativo, inclusive, para você que é tutor saber e aprender. Bacana isso. Tem vários profissionais ali dando dicas diariamente. Muito bom. Muito bom. Rafael, muito obrigada, viu, por esse papo legal, e eu tenho certeza que ninguém nem fazia ideia como é que era esse trabalho, e você explicou super bem. E o programa making-off está acabando. Ah, que pena, que pena. Está acabando, gente. E hoje eu falei com Rafael Douto, responsável pelo marketing e eventos da Pet Model Brasil. Tá, gente? E o making-off, ele é apresentado por mim, Regina Antonelli, a produção editorial também é minha, a produção técnica é de Amanda Tamura, lembrando que para acessar o programa você tem que entrar em www.radiomegabrasilonline.com.br O programa vai ao ar toda quinta-feira ao meio-dia com reapresentações às sextas-feiras às quatro da tarde e aos sábados às sete da noite. Dá uma passadinha também lá no canal do YouTube da Mega Brasil para você ver a entrevista lá também. Gente, obrigada pela audiência, um beijo para vocês e até mais. Termina aqui o programa Making Off.